Olá, eu sou a Jéssica, esse é o canal do vinho e hoje a gente vai falar sobre um país produtor de vinho e eu tô falando do nosso vizinho, do pequeno, grandioso Uruguai olha, o Uruguai, ele tem uma uva pra chamar de sua assim como tantos outros países do novo mundo que também adotaram uma uva simples eu tô falando da Taná, só que a Taná tem origem lá na França mais especificamente no sudoeste francês, na região de Madirã e Taná é sinônimo sim de tanino, viu? a uva Taná gera vinhos bastante encorpados, com bastante cor e também bastante tanino eles precisam passar por madeira pra dar uma maciada aí nesses taninos e com certeza o clássico que você vai ouvir, ou já deve ter ouvido falar muito é que vinhos produzidos com a uva Taná combinam maravilhosamente bem com um bom churrasco olha, mas não é só com a Taná que o Uruguai vem fabricando diversos vinhos, viu? na verdade, esse país tem sido uma grande surpresa não só pra mim, mas também como pra diversos colegas meus do mundo do vinho tem muita coisa bacana saindo de lá a uva tinta Cabernet Sauvignon e a branca Sauvignon Blanc também tem performado muito bem naquele país olha, as regiões produtoras de vinho mais conhecidas ali no Uruguai elas ficam ao sul do país, e aí eu tô falando de Canelones, Montevideo e San Jose bom, assim como todos os outros países produtores de vinho no hemisfério sul Uruguai é um país quente, com bastante incidência solar mas ele tem uma ajuda, viu? que é a influência marítima do Oceano Atlântico e também de algumas correntes vindas ali da Antártida isso faz com que a maturação das uvas ocorra de forma bastante equilibrada olha, eu vou te dar uma dica tem muita coisa boa saindo ali do Uruguai é um país realmente a se ficar de olho tem muita gente competente principalmente quando a gente fala de vinhos orgânicos e biodinâmicos eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho desse país é o nosso primeiro vídeo sobre o Uruguai então pro básico tá bem bacana bom, e você já sabe, né? quer aprender um pouco mais sobre vinhos? inscreva-se no canal do Vinho o canal do Vinho é o seu canal no Youtube quando o assunto é vinho não deixe de se inscrever e se você gostou desse vídeo também não deixa de clicar em curtir obrigada e até a próxima semana tchau! é muito grande mas eles tem uma uma fabrica vinhos que são é é é Obrigado.